Em algum momento da vida, você já deve ter ouvido falar que a aspirina afina o sangue. Isso é verdade ou é mito? Aliás, antes de responder isso, o que significa afinar o sangue? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade da Química. Eu sou o professor Antônio Florencio e hoje nós vamos falar sobre a aspirina. Aliás, aspirina é um nome comercial. Vamos falar sobre o ácido acetil salicílico, um medicamento conhecido já há muito tempo, utilizado desde o final do século XIX no combate à dor e à febre. Porém, você já deve ter ouvido falar que ele afina o sangue. Vamos lá, afinar o sangue é um termo popular, não é científico, e significa simplesmente deixar o sangue mais fluido, deixar o sangue menos espesso, menos grosso. Agora, isso é bom ou ruim? Vou responder daqui a pouco. Antes a gente precisa entender o que acontece com o nosso corpo quando nós engolimos um comprimido de aspirina, ou um comprimido de ácido acetil salicílico, ou de AAS, chame como preferir. A aspirina, assim como outros anti-inflamatórios não esteroidais, então nós temos aí um conjunto grande de substâncias, se quiserem eu gravo um vídeo falando sobre esses outros anti-inflamatórios, eles atuam com um mecanismo muito parecido. Eles atacam diretamente uma enzima chamada COX, ou ciclooxigenase. A COX é responsável por uma série de funções no corpo, dentre elas, produzir algumas moléculas sinalizadoras do processo inflamatório, que são as próstata glandinas. Então, o corpo, quando ele vê que a concentração de próstata glandina está elevada, ele entende que algo não está certo, está em um processo inflamatório, o cérebro, então, aciona o chamado estado febril. Ora, se por um acaso as COX são inibidas, e com isso nós não temos a liberação de próstata glandinas, o corpo, então, ele não vai identificar essa inflamação, acha que está tudo normal e acaba baixando a febre. Durante esse processo, o que nós chamamos de dor, também acaba sendo aliviada. No caso da COX, nós podemos dividi-las em três grupos. A COX-1, a COX-2 e a COX-3. Onde, normalmente, as mais importantes são a COX-1 e a COX-2. Elas são bem diferentes. Ambas, na verdade, têm várias similaridades. Dentre elas, produzem próstata glandinas, mas tem um aspecto bem diferente entre elas. A COX-1 é o que nós chamamos de uma enzima ou de uma molécula constitutiva. Ela sempre está presente no corpo, porque ela não libera apenas próstata glandinas. Ela desempenha uma série de funções para a manutenção e fisiologia do corpo. A COX-2, por outro lado, é uma molécula induzida. Ela aparece durante o processo inflamatório e acaba produzindo moléculas de próstata glandinas que informam ao cérebro, informam ao corpo, que algo não está certo. E aí, a aspirina, o ácido acetil salicínico, é um inibidor não seletivo da COX-1 e da COX-2. Ou seja, ela acaba interagindo tanto com a COX-1 quanto com a COX-2. Mas ela gosta mais da COX-1. Ela interage de uma forma irreversível. Ou seja, nós temos aqui a COX-1, a aspirina, o ácido acetil salicínico, se liga a ela de maneira irreversível. Praticamente, essa COX não vai ter mais função. Vai ter que ser regenerada posteriormente, para então nós termos o equilíbrio de novo dessa ciclooxigenase. Mas como eu falei, a COX-1 desempenha vários papéis para a própria manutenção do corpo. Um deles é a liberação de uma molécula que nós chamamos de tromboxano. Os tromboxanos são moléculas que, dentre outras coisas, facilitam a agregação plaquetária. Ou seja, faz com que o sangue fique mais agregado. Agora, segue o raciocínio comigo. Se a aspirina inibe irreversivelmente a COX-1, e a COX-1 é responsável pela produção dos tromboxanos, que possibilitam a agregação sanguínea, na prática, a aspirina dificulta a agregação sanguínea. Ou seja, ela afina o sangue. Agora, isso é algo bom ou ruim? Depende. Depende muito lá do seu quadro fisiológico. Numa situação, por exemplo, em que o número de plaquetas baixa, como é o caso da dengue, por exemplo, tomar a aspirina acaba sendo muito perigoso, porque você vai reduzir ainda mais o número de plaquetas. Agora, numa outra situação em que o nível de plaquetas está muito elevado, o risco de formação de coágulos acaba sendo muito grande. E aí, o médico, talvez julgue necessário, administrar numa determinada dose especificada por ele, numa frequência especificada por ele, a aspirina, o ácido acetil salicínico, exatamente para dificultar a formação desses trombos, porque tem consequências bem sérias. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Explicar o mecanismo de ação da aspirina, nesse caso, não no combate à dor à febre, mas especificamente no afinar o sangue, na inibição dos tromboxanos. Se gostaram do vídeo, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal. Aqui do lado vai ter a sugestão de dois vídeos, um deles sobre o paracetamol. Caso queira saber como que ele funciona, clica aí do lado e lembre-se, a aspirina, o ácido acetil salicílico, é um medicamento. E como todo medicamento, tem os seus riscos, procure sempre a orientação médica, ou de um farmacêutico. E como todo medicamento,